TV Vermelha, olha o portal, olá militante do PCdoB, antes de mais nada, quero cumprimentar a você e a cada um dos militantes pelo trabalho belíssimo e patriótico que o PCdoB desempenhou, não apenas pelos seus dirigentes, mas fundamentalmente pela sua militância e pelo recado que seus parlamentares deram na Câmara, eu quero saudá-los pelo papel belíssimo, histórico e patriótico desempenhado nessa primeira fase da luta. Nós iniciamos, estamos iniciando a segunda fase, que é a fase dupla, ao mesmo tempo em que vamos denunciar e estamos denunciando a legitimidade do governo, de um eventual governo, de um vice-presidente sem voto, sem honra e perjúrio, no mesmo tempo que nós estamos denunciando a legitimidade de uma Câmara composta de corruptos, presidida por um corrupto consabidamente desonesto, caçando o mandato de um presidente consabidamente honesto, mesmo à medida em que nós estamos denunciando o fato, o fato maluco de um presidente com 54,5 milhões de votos ser substituído por um presidente que não tem um voto, ao mesmo tempo nós estamos lutando, vamos lutar, olhando para o Senado Federal para que esse golpe não se consuma. Mas nós temos a plena convicção de que essa crise nem começa nem terminou no domingo. A cassação do mandato da presidente Dilma, que eles perseguem, é apenas um momento na luta coletiva da direita e do próprio fascismo brasileiro por derruir as conquistas sociais. O povo entendeu, o povo trabalhador entendeu que ele é a vítima. Nós estamos conclamando todos os companheiros para a luta. Nós vamos lutar permanentemente, vamos lutar sem desfalecimento. Mas, eu queria destacar apenas uma coisa, que é muito cara aos comunistas e aos socialistas. Esse episódio desmonta a ilusão de classe. A ilusão de classe que presidiu os governos Lula, que presidiu a tática da esquerda brasileira e foi rompido pela direita, que fez uma quase irrupção, uma quase dissidência da burguesia. É a direita que se rebela, se rebela para não partilhar com a esquerda iludida partículas do poder. Isto é preciso ser colocado, isto precisa estar presente das nossas reflexões, precisa estar presente da reatualização das nossas pautas. A luta de classe está posta e ela tem que ser enfrentada por nós.